Aquilo é o bari da zaca, aqui é o tom de mandelão pra lá, mandelão pra cá e o carro de sol na rua Eu não consigo dormir de noite, eu não entendo porra nenhuma Fira essa canção pra você, meu, vem, então se liga nessa letra, confio pra não se acabar Ei, pera, como você tá? Vim aqui dizer, pergunta se hoje eu tô, vai querer lambeou, então vai querer sentar Fira essa canção pra você, meu, vem, então se liga nessa letra, confio pra não se acabar Ei, pera, como você tá? Vim aqui dizer, pergunta se hoje eu tô, vai querer lambeou, então vai querer sentar Então brota aqui na ruinha, disposta a sentar Ei, pera, como você tá? Vim aqui dizer, pergunta se hoje eu tô, vai querer lambeou, então vai querer sentar Ei, pera, como você tá? Vim aqui dizer, pergunta se hoje eu tô, vai querer lambeou, então vai querer sentar Vem aqui te perguntar, se não é que tu vai querer lamber Oi, então vai querer sentar Vem aqui te perguntar, se não é que tu vai querer lamber Oi, então vai querer sentar Vem aqui te perguntar, se não é que tu vai querer lamber Oi, então vai querer sentar Fira essa canção pra você me ouvir, então se liga nessa letra, confio pra não se acabar Ei, pera, como você tá? Vim aqui dizer perguntas, hoje eu tô vai querer lambeou, então vai querer sentar Fira essa canção pra você me ouvir, então se liga nessa letra, confio pra não se acabar Ei, pera, como você tá? Vim aqui dizer perguntas, hoje eu tô vai querer lambeou, então vai querer sentar Então brota aqui na ruinha, disposta a sentar Ei, pera, como você tá? Vim aqui dizer perguntas, hoje eu tô vai querer lambeou, então vai querer sentar Ei, pera, como você tá? Vim aqui dizer perguntas, hoje eu tô vai querer lambeou, então vai querer sentar Esperar como vai zetar Vem aqui te perguntar Se não é que tu vai querer lamber Oi, então vai querer sentar Esperar como vai zetar Vem aqui te perguntar Se hoje eu tô vai querer lamber Oi, então vai querer sentar Esperar como vai zetar Vem aqui te perguntar Se não é que tu vai querer lamber Oi, então vai querer sentar Mãe Dele